Hoje, já que um dos líderes do grupo, o Thiago Matias, o primeiro dia que ele não aparecer, se desligando do clube. Ah, foi tranquilo, né? Não que ele não era importante pra gente, né? Mas a gente tem que olhar pra frente, né? Como fala pra Deus, a gente tem que fixar os olhos que estão adiante. Então, ele optou em sair do clube, né? Acho que ele sabe o que é melhor pra ele, né? Mas a gente não pode sair bater, não. A gente tem jogadores de qualidade também que podem subir essa posição, né? Então, você vê que hoje foi um trabalho muito bom, né? O professor elogiou, então é bola pra frente. Você fica, inclusive, a vaga aí de capitão. Fala no teu nome, possivelmente, pra assumir também. Que qualidade você acha que um capitão precisa ter? Ah, várias, né? Assim como o próprio Thiago, né? Sempre era o elo ali da diretoria com os atletas, com o professor, né? Mas, independente de quem vai ficar com o braçadeiro, eu acho que todos aqui têm que conversar, tem que um ajudar o outro, um orientando, né? Um procurando ser esse elo, né? Não apenas um só jogador, né? Eu não penso nisso, eu só penso em apenas defender ali o professor que vai optar quem vai ser o capitão, né? Mas vocês, os atletas, conversaram com ele? E se conversaram? O que foi que ele falou? Não, não chegamos a conversar com ele sobre esse assunto, não. Ô Thiago, uma proposta tentadora te faria abandonar o projeto de Santa Cruz? Depende, né? Igual eu sempre deixei aqui bem claro que o meu sonho jogar na Europa, acho que se aparecesse um clube da Europa, com certeza eu iria. Ok? Pronto?